É Galo, é Galo, como eu disse, você é a estrena desse jogo. E aí, um título já na mão ou tem mais jogo ainda? Não, não. A gente conhece o senhor também, só que sabe muito bem que do lado de lá, são os nossos melhores amigos. E a gente sabe da capacidade de cada um. Então a gente vai se esforçar o dobro, se possível nós pudermos ampliar e lutar muito para não tomar nenhum, que a gente sabe que é uma paixão difícil, que tudo pode acontecer. A Cidade Olímpica recebe o troféu hoje lá? Se Deus quiser, estamos batalhando para isso, falta mais 45. Tá bom, obrigado a boa sorte.